Olá pessoal, meu nome é André Leirias e eu moro aqui em Orlando já há 10 anos e eu ajudo as pessoas brasileiras a comprar sua casa ou casa de investimento. É muito mais fácil de comprar a casa do que se imagina. Nós podemos financiar a casa ou comprar a vista, certo? Se alguém tem alguma dúvida, por favor me contate em 407-748-7262 ou andré.leirias.hotmail.com I'm from Brazil and I help out people who have clients that need to speak Portuguese. Please feel free to contact me on 407-748-7262 or andré.leirias.hotmail.com Thank you very much.